Batuqueiro é rola de samba, é parceria, é amizade, é construção, é o diálogo, é o cavaquinho, é o pandeiro, é a rua, é o botequim, as crianças, é a luta. Pra cantar mais ou menos bem, tem que ter um grande conjunto. E eles são realmente um grande conjunto. Beleza. Chega a dar tremedeira no intérprete. Digo, meu Deus, mas a gente olha pro céu, chama o Deus da música e vai pro palco. É o meu Deus, as mais lindas obras musicais, pra fazer feliz meu coração, que já sofreu demais. Pra fazer feliz meu coração, que já sofreu demais. O show de hoje é uma coisa que não foi planejada, não foi prevista, foi um encontro mesmo. Alguns dos integrantes foram tocar com o Nelson Sargento e aí a gente começou a se aproximar do Nelson, pra se aproximar da família dele e o Nelson se reencontrou com a Francinete, que é a nossa rainha. E o Nelson adorou o disco da Francinete, dos Batuqueiros. O Nelson Sargento que era o violonista, a pessoa que acompanhava os compositores da mangueira antiga. Então ele é um baú de sambas. Ele é um cara que, junto com ele, traz a mangueira inteira. Porque quando o compositor criava alguma coisa, o Nelson ia lá e pegava e harmonizava e tirava a música e cantava junto. Então nessas ele aprendia todos os sambas. Então ele é um cara que, junto com ele, está salvaguardando a cultura de toda a história da mangueira. Então pra você ter noção do tamanho desse homem que vai pisar nesse palco aqui hoje. O motivo é Nelson Sargento. O cidadão mais importante deste país é o samba. É o samba que é importante neste país. Porque ele é imoltura o país e o exterior. Eu a quis passar. Tendo uma humilhação. Ela não perecia. Tamanha ingratidão. A sua bondade me atortoa. Ela diz a todo mundo que me atua. Ela diz a todo mundo que me atua. Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais. Aonde eu vou, o remorso vai atrás. Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais. Aonde eu vou, o remorso vai atrás. Aonde eu vou, o remorso vai atrás. Aonde eu vou, o remorso vai atrás. 95 anos do Nelson Sargento, com a Francinete no palco, com essa orquestra do samba, que para mim são os batuqueiros. Nós, dos batuqueiros, a gente vai cantar as sambas dele, a gente vai receber a Lazira e a gente vai receber a nossa rainha Francinete, que na hora que as pessoas ouvirem a cantando, vão entender um pouco do que eu estou falando, que é um negócio estrondoso mesmo. Chegou o império do samba, agora o samba vai imperar. O doutor mandou todo mundo. Chegou o império do samba, agora o samba vai imperar. Chegou o império do samba, agora o samba vai imperar. Chegou o império do samba, chegou o império do samba, 7. O doutor mandou todo mundo girar. O doutor matou, todo mundo chegará, o doutor matou, todo mundo chegará. Depois de muitos anos sem aparecer no palco, cantando sozinha, eles me acharam e me trouxeram de volta. A gente estava se preparando para fazer o disco dos Batuqueiros, a gente mudou tudo e falou, não, vamos fazer com essa mulher porque é o disco dela que precisa sair agora. E o Alfredão convidou a Francinete para cantar um samba e a Francinete foi a primeira cantora a gravar o samba da Dona Ivone Lara, que é Amor Inesquecível. E aí os Batuqueiros fizeram uma roda em homenagem a Dona Ivone e chamaram a Francinete. Uma senhora de 79 anos, toda a história que ela tem, ela gravou todos os discos da música popular brasileira, Cartola, Nelson Cavaquinho, Bezerra da Silva, Paulinho da Viola, Chico Buarque, com o conjunto As Gatas, que eram as quatro mulheres coristas. Uma pessoa muito sarrista, muito alegre, muito feliz e topa tudo que a gente está. e fala assim, vamos fazer um samba lá, Francinete. Bora, estou junto com vocês, onde vocês quiserem. Então é mais uma parceira nossa, mais alguém que está dentro desse coletivo que é o Batuqueiros. Que o amor não é brinquedo, não é brinquedo, não é brinquedo. Amo os Batuqueiros e sua gente como se fossem meus filhos. A Francinete, a histórica, Lazir Sembal, a grande escudeira e herdeira do Jombo da Serrinha. Amei profundamente um certo alguém. Que durante algum tempo, me amou também. Depois parti, sem me dar explicação. Música Muito eu tenho chorado, pra desabafar meu coração. Amei profundamente um certo alguém. Que durante algum tempo, me amou também. Depois parti, sem me dar explicação. Música Muito eu tenho chorado, pra desabafar meu coração. Meu coração, amante vadio, ficou vazio com a sua ingratidão. E pra perdoar, me sinto bem frio. Quisera ter a chama do início da nossa paixão. Como eu te amei. Como eu te amei, ninguém te amará. Desejo que você seja bem feliz. Estou chorando. Estou chorando, desabafando e não lamento. Tudo bem que eu lhe fiz. Estou chorando, desabafando e não lamento. Tudo bem que eu lhe fiz. Estou chorando, desabafando e não lamento. Boa noite, minha gente. Batuteiros em sua gente. Quando eu soube que vinha cantar, eu quase não acreditei, né? Eu falei, meu Deus, que emoção. Depois foi a fase de escolher três músicas deles. Tem um acervo, assim, incrível. Composições belíssimas, né? O nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama. E eu finge que acredito. O nosso falso amor é tão sincero. E isto me faz bem feliz. Isto me faz bem feliz. Ela faz tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que ela diz. Aqueles. Aqueles que se amam de verdade. Invejam a nossa felicidade. Aqueles que se amam de verdade. Aqueles que se amam de verdade. Invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer. Aqueles que se amam de verdade. Aqueles que se amam de verdade. Invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer. Que o nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama. E eu finge que acredito. E fazer essa homenagem a ele é uma coisa boa por demais. 95 anos. 95 anos. E a gente cantar. Nelson. Sargento. Molecada. A maioria de nós somos jovens assim no mundo do samba. Comparado ainda com o Nelson. Que já está nesse meio há tanto tempo. A gente chega para ele. Nelson. Como é que foi tal história? Como é que foi aquele samba? E ele começa a falar. Aquela carga histórica que ele tem. Toda aquela convivência com os grandes nomes. Que a gente tem como ídolo. Como num pedestal assim. E ele é isso. Ele está lá também. Ele conviveu com toda essa galera. E ele é super receptivo. E conversa. E conta histórias. A gente assim. Cada frase. Cada coisa que ele fala para a gente. É um mar de conhecimento. Um mar de coisa que a gente guarda para a gente. E com certeza o grupo vai se transformar com esse show. Mas como não quer reconhecer. É ele escravo sem ser. De qualquer usuário. Vamos gente. Mas como não quer reconhecer. É ele escravo sem ser. De qualquer usuário. Abafa-se a voz do oprimido. Com a dor e o gemido. Não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão. Só encontrei a exploração. Em todo lugar. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Mas como não quer reconhecer. É ele escravo sem ser. De qualquer usuário. Mas como não quer reconhecer. É ele escravo sem ser. De qualquer usuário. Todas as trabalhadoras e trabalhadores devem ter seus direitos garantidos. O show de hoje é uma coroação de uma trajetória. Uma grande conquista. É um dia inesquecível. É um dia que vai ficar. Para a história. Vai correndo vai. Dizer a ela. Que volte pelo amor de Deus. A solidão já tomou conta do meu lado. Diz em noite é minha vida chorar. Chorar. Vai correndo vai. Se presta por favor. Dizer a ela. Que volte ao meu amor. Dizer a ela. Que volte ao meu amor. Dizer a ela. Que volte ao meu amor. Obrigado. Coração está aguentando. Graças a Deus. Mas eu estou recebendo as flores em volta. Vida. Que é muito mais interessante. É muito melhor. Receber depois é bom. Mas receber antes é muito mais. Para... Elas estão pôr me húmedo na vida. Para mim elas são iguais. Se por acaso eu perdê-las Não sei do que serei capaz É um triângulo amoroso Funcionando com a missão Uma me domina, a outra me faz dina Mas as duas têm meu coração Uma me domina, a outra me faz dina Mas as duas têm meu coração Elas estão olhando na minha casa Para mim elas são iguais Se por acaso eu perdê-las Não sei do que serei capaz É um triângulo amoroso Funcionando com a missão Uma me domina, a outra me faz dina Mas as duas têm meu coração Uma me domina, a outra me faz dina Mas as duas têm meu coração O homem está no lar, a minha doce companheira As vezes eu fico com a outra noite inteira Assim que vivemos bem Pois ela sabe afinal Que a sua rival é a banqueira 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 Eu espero que eu me dê bem Que eu consiga fazer o que sei Não vou fazer o que sei Tem nada que inventar Obrigado Obrigado pelo amor de vocês Obrigado Muito obrigado Espero vê-los novamente Outra vez Obrigado Obrigado